Fala rapaziada, quando surge, bom dia, que eu sei que vai entrar de dia, mas tô gravando a noite aqui com a Gabi e com o pessoal. Mais um Café Alviverde, mais um giro de notícias, mais um complemento aí do que a gente não falou, que inclusive também parte desse complemento vai ter lá no canal da Gabi, hoje ela fez um giro de notícias que o primeiro link tá aqui na descrição. A gente vai começar falando de lateral direita. O Palmeiras, ele não deve contratar o lateral, e aí Gabriel Menino deve ser opção pra essa lateral direita. Flávio vai falar um pouquinho, o Gabi vai falar um pouquinho, mas eu queria me antecipar, acho uma grande pena. Pra mim é um jogador que, dos que foram testados, desse começo de temporada, é o que eu vejo que tem algo diferente. Se vocês pegarem qualquer melhor dos momentos do Gabriel Menino na seleção brasileira, vocês vão perceber que é um jogador muito parecido com o que a gente viu do Arthur, do Grêmio, que hoje é jogador de seleção, jogador de Barcelona. Então acredito muito que o Palmeiras só perde com isso. Poderia direcionar um outro jogador, ou até mesmo utilizar o Esteves na lateral, que tem treinado também a parte, treinou até com o Dudu. Há pouco tempo atrás o Dudu postou uma foto em redes sociais, que vai estar aparecendo aí pra vocês. Eles treinaram no escadão ali do Sumaré, se eu não me engano. Então acredito que se tem um jogador lateral direita, por que você vai deslocar o seu melhor do meio pra lá? Sendo que existia rumores que poderia voltar a utilizar o Gabriel Menino e propriamente o Patrick de Paula. Será que a ideia é manter Ramírez e Bruno Henrique? Vou jogar pra Gabi, vou jogar pro Flávio, quando surge aí pra vocês. O que vocês acham de Gabriel Menino na lateral direita aí? Tamo junto. Quando surge, galera, tudo bom? Eu concordo com essa questão, acho que sim, o Esteves poderia sim ser aproveitado, afinal de contas é a função dele. E afinal de contas também tem o Mike, que não é uma opção tão boa. O Mike não estava à disposição antes, mas agora ele provavelmente já vai, porque ele está treinando. Mas não é um jogador que a gente tem tanta confiança. Porém essa questão do Gabriel Menino é complicado mesmo. Mas o Luxemburgo diz que gosta, tanto dele ofensivamente, quanto dele pelo meio e também a questão ofensiva dele. Então, tanto na defesa quanto ofensiva, o Luxemburgo diz que gosta e que não vê necessidade de procurar outro se ele encontra isso no Gabriel Menino. Então acho que o Luxemburgo está meio que decidido já quanto a isso. Não tem nem muito o que pensar, né? Uma pena também acho. Mas enfim, vamos ver o que dá. O Luxemburgo às vezes inventa essas coisas, às vezes pode ser que dê certo, né? Não sei, por exemplo, o caso do Felipe Melo. Então, e aí, Flávio, o que você acha? O que está acontecendo no Brasil e no mundo, realmente, a paralisação dos campeonatos, o Palmeiras, não só o Palmeiras, como os demais clubes também, vão passar por sérias dificuldades. Então, fica aqui praticamente inviável. O Palmeiras está pensando em alguma contratação, pelo menos por esse ano, né? Então, realmente, eu acredito que o Palmeiras vai tocar com aquilo que tem. E tocando aquilo que tem, para essa primeira partida, voltando ao campeonato, o Marcos Costa está suspenso. E o Marcos seria uma outra opção também, né? Eu acredito que ele jogando o Gabriel Menino já para fazer, para disputar a posição, na verdade. A intenção do Luxemburgo é oficializar ele na lateral, né? Para ter aquela vaga no meio de campo, que a gente sabe muito bem o que ele pretende fazer com o meio de campo do Palmeiras, né? E, realmente, ele jamais aspiria jogar Patrick de Paula e Gabriel Menino jogando logo de cara um jogo, né? No meio de campo, sacando ou o Ramirez ou o Bruno Henrique, né? E ele já deixou claro também que o Patrick de Paula vai jogar e vai jogar. Ele não está satisfeito com o Bruno Henrique e o Ramirez jogando junto, ele já falou isso. Já deixou transparecer isso em entrevistas aí. E que ele vai, sim, aproveitar o Patrick de Paula ou o Ramirez ou o Bruno Henrique fazendo meio de campo, né? Então, sobrou, realmente, para o Gabriel jogar na lateral direita. Ele começou jogando na base, na lateral, não é novidade para ele. E as partidas que ele fez com o Palmeiras, ele até que não foi tão mal, né? Jogando ali na lateral, é óbvio. Faltou aquele time, aquele feeling, né? Que era um pouco... não tinha quase que treinado na lateral. Mas eu acho que ele tem todas as características. Ele marca bem, avança bem, arremata bem. Tem uma excelente perna direita para fazer cruzamentos, assistências. Ele pode também variar no meio de campo, ali, cair para o meio de campo fazendo assistência, né? É um jogador voluntarioso, ele vai e volta com a mesma facilidade. Então, eu acredito que, realmente, o Gabriel Menino vai ser, efetivamente, pelo Luxemburgo na lateral direita. E aí, Henrique, o que você acha disso aí? Bom, eu acho que o Gabriel Menino aí pode ser uma opção interessante na lateral direita. Ele é um bom jogador. Tem qualidade para fazer a função. Já mostrou isso. Sabe lidar bem com a pressão. Fez a sua estreia ali na função no profissional, ali, jogando contra o Tigers, já numa Libertadores da América, na Argentina. Então, eu acho que, se o Luxemburgo ver ele como essa opção, pode ser interessante para elenco ou até para ser um titular ali da função, já que o Marcos Rocha já tem uma certa idade e, talvez, não aguente o ritmo de jogo. Essa é a minha visão. Henrique, na questão do... Teve um Twitter. Eu não acompanho o tweet, tweet, Twitter, né? O tweet do Palmeiras, mas eu não acompanho o Twitter. Bem pouco. Mas, a respeito da inclusão, teve um post do Palmeiras. Você quer falar um pouquinho? Você que me falou, na real, trazer para o vídeo. Eu acho legal para colocar para as pessoas, ainda que a minha opinião não é muito importante para isso. Mas, fala aí. Então, neste domingo, dia 17, foi o Dia Internacional contra a Homofobia e o Palmeiras fez um tweet sobre a inclusão, sobre que o futebol é de todos, que não há espaço para preconceitos. Então, gerou muito engajamento da torcida nas mídias sociais, muita gente apoiando essa causa. Então, é um posicionamento que acho legal, por parte da gestão de mídias sociais do Palmeiras e até do próprio clube, com uma posição social dentro de todo esse entorno que era os fãs, a sociedade, de uma maneira geral. Acho que foi bem legal esse posicionamento aí do clube. Realmente, até porque, por conta do futebol ter muito desse clima um pouco machista, de certa forma, é bom que esteja sempre em alta essa conscientização, até mesmo na época que tinham aqueles gritos, quando o goleiro iria chutar a bola, enfim. E tudo isso a gente vê que vai parando, então quer dizer que as pessoas realmente vão levando a sério essas mensagens e que a conscientização funciona. Então, tem que ser feito cada vez mais mesmo. Bem legal a iniciativa. Eu tenho um ponto de vista amplo, por isso que eu não vou trazer para esse programa. Se você quiser saber, depois eu posso falar um pouquinho. A respeito do futebol em si, é um tema que envolve dentro do futebol. Mas, eu vou deixar para vocês aí, na edição, um flow. Vocês sabem que eu gosto muito do canal Flow Podcast. E teve uma participante chamada Mandy Kendi, se eu não me engano é assim que pronuncia, na qual ela falou das dificuldades dela. E eu acho que isso se encaixa em algum momento para fazer você refletir. Eu mesmo pensava de uma maneira, até eu assistir esse programa, tentar entender como isso tudo funciona na prática, que é totalmente diferente, né? Eu sou heterossexual, então é difícil para mim entender como que esses torcedores ou torcedoras sentem na prática. Só que você se colocando um pouco no lugar deles, dá para a gente ter uma noção que não é tão simples como a gente imagina. Roberto Carlos, pessoal, ele deu essa declaração aí, comparando o Palmeiras de 1993 com o Palmeiras, com o Real Madrid, tá? Os Galácticos do Real Madrid. Jogou no Palmeiras de 93, jogou naquele incrível Real Madrid. Esses dias eu recebi nas minhas redes sociais uma pergunta. Eu concordo com o Roberto Carlos, porque um dos melhores times que eu vi foi aquele Galácticos, inclusive que o Luxemburgo teve ali uma passagem breve. Eu vi Palmeiras de 93, 94? Vi pequeno, muito pequeno, porque eu nasci em 90. E o melhor time que eu vi foi o de 99, porque acabou trazendo a Libertadores da América para a gente. Então, para mim, se torna o melhor time, porque conquistou algo que a gente tenta até hoje com outros times e não conquista. Flávio, de 93 para cá, teve algum time do Palmeiras? Vai, 93, 94, 96. Vamos colocar, então, de 96 para cá. Teve algum time que chegou próximo daquele time de 93? Eu sei que, lógico, as academias a gente pode colocar até como algo superior, ou até mesmo nível, não sei, para alguns é mesmo nível, para outros é superior. Mas você acha que essa era crefisa, que começa em 2015, nós estivemos próximo ou podemos montar um esquadrão tão bom como aquele de 93, 94 e 96? É, eu não diria que chega próximo, né? Porque também tem a... o futebol muda, né? De ano para ano, década para década, vai mudando o futebol, né? Então, vai se tornando mais competitivo, né? Então, nessa era crefisa, os times procuraram se adequar, se reforçar, então ficou mais competitivo, né? Mas agora, se você pegar o time de 1 a 11, eu vi o de 93, 94, realmente no papel. E tanto é que tantos títulos que nós conquistamos, né? Não lembro agora de cabeça, mas foi nesses dois anos, parece que nós conquistamos aí sete, oito títulos, se eu não me falho a memória, né? Ao passo que na era crefisa, em cinco anos conquistamos três, né? De 20 competições, conquistamos três, né? Então, se for comparar time por time, na época de 93, 94, se você pegar do goleiro até o ponto esquerdo, 80% tinha passado pela seleção, alguns estavam na seleção, então era um time de galáctos, realmente, né? 93, 94. Eu acho que esse da era crefisa agora, a gente não chegou nem perto do que era até 96. Time bom também, 99. Eu de 99, eu achei que foi melhor do que em 96, como na era filipão, tanto é que você citou da conquista da Libertadores, né? Então, realmente, eu acho que em 93, 94, eu acompanhei bem pra mim. Em matéria de time, tinha muito mais time que a atual crefisa agora. E a gente discute muito o conceito de ídolo. E, rapaziada, o Paulo, do Verdão Info, ele falou com o Lopes, o Tigrão. Com certeza ele não foi ídolo, obviamente. Mas tinha um bom futebol, acabou se atrapalhando, e ele fala disso durante a entrevista. Mas na hora que cita o Dudu, eu queria saber a sua opinião. Você considera o Dudu um ídolo? Vê esse trechinho da entrevista do Paulo e forma uma opinião aqui, inclusive, também lá no canal do Paulo. Dá uma passadinha lá, assiste a entrevista completa. Mas foi muito interessante o que ele falou a respeito de conceito de ídolo. E aí a gente linka 99 como ídolos por conta da conquista da Libertadores. Talvez 99 para muitos não foi o que foi a época da academia, não foi o que foi a segunda academia, não foi o que foi a década de 90, né? 93, na verdade, 99 faz parte, mas 99 barra 2000. Não foi o que 93, 94, 96 representou em termos de um futebol bem jogado, no entanto conquistou. Então aquele time do Felipão formou ídolos, né? E olha aí o trechinho da entrevista do Paulo com o Lopes. Se liga aí. Nem o Dudu, Lopes? Cara, o Dudu, bom jogador, mas não abre meus olhos de resolver uma partida grandiosa do Palmeiras. É, tem muito torcedor que fala exatamente isso do Dudu. É uma crítica que ele recebe de alguns torcedores, né? Para a maioria ele é ídolo, mas tem alguns torcedores que ainda pegam no pé dele sobre isso aí, né? Eu acho que ele é ídolo mais por títulos, né? Que ganhou no Palmeiras, por estar há muito tempo e tal. Mas eu acho que, assim, o ídolo para mim se torna dele resolver partidas, resolver soluções impossíveis do clube. Outro assunto que tivemos muito legal neste domingo foi a questão do Vander Deuxemburo, que ele falou que a cada 50 mil seguidores, ele fará uma live no seu Instagram com um fã, discutindo sobre Tática, falando sobre Palmeiras. No momento ele está com 280 mil. Para essa primeira live, ele prometeu que com 300 mil já fará a primeira. E depois só a cada 50. Então 350, 400 mil e assim por diante. Então muito legal essa aproximação com o torcedor, vai poder ali ter até uma saudade em relação aos jogos, aquela questão de aproximação realmente para a parte técnica, para a comissão e jogadores, com a sua torcida, com os seus fãs. E o que vocês acharam sobre esse assunto aí? Fernando, Gabi, Flávio, como vocês acharam? Então, no Adendo, ele já está com 291 mil, atualizou. Então logo ele chega nos 300. E eu acho que o momento para fazer isso é agora mesmo, porque tem tempo livre, não gera discussões mais complicadas, não vai colocar ele em saias justas, pelo menos a gente acredita nisso, né? Não dá para duvidar porque o palmeirense tem dessas. Mas o momento é mais propício para ter uma conversa mais amigável e é preciso aproximar o torcedor agora, porque está tudo muito distante, está tudo muito difícil, não tem previsão de quando vai voltar o futebol, muito menos o público. Então toda a interação assim é super bem-vinda, super válida e é bacana mesmo, legal a iniciativa, além de cooperar com os seguidores dele, né? E, bom, eu sou suspeito para falar porque no começo aqui do ano eu e o Versucci falamos que faltava um pouco para o Palmeiras essa questão de aproximação e o Palmeiras tem feito coisas nesse sentido, então não tem como reclamar nesse momento, só elogiar. Acho que isso pode jogar a favor sim, como a Gabi falou, o momento ele ajuda porque não é aquele momento de temporada, é um momento normal que está todo mundo cobrando, literalmente. Acho que é um momento que ele pode conversar, claro. É igual a Gabi falou, 291 mil, ele prometeu assim, 300 mil ele faz a primeira, depois de 50 e 50 mil. Esses dias, por acaso, eu tenho um contato com uma assessoria que cuida da parte de alguns jogadores, da carreira de alguns jogadores, parte de imagem, e o Carilho fez isso. E é super importante, sim, para aquela questão de aproximar o torcedor, do Luxemburgo também aproveitar que novamente ele está no comando de uma grande equipe, com todo respeito ao Vasco da Gama, mas o Luxemburgo tem nesse Palmeiras a ambulância passando, mas ele tem nesse Palmeiras aqui uma questão de uma última oportunidade, até ele falou numa entrevista recente, que ele pode, sim, já pensar numa aposentadoria depois. Então é viver esse momento intensamente, acredito que as redes sociais são hoje fundamentais para isso, para ele conseguir conversar, explanar aquilo que ele pensa. Se você não viu o vídeo ainda do Luxa, se liga aí, e não esquece de apontar o vídeo com o like, compartilhar também, e deixar um comentário me contando qual hora e que hora você está assistindo o Café Alvo e Verde. Um abraço a todos, vídeo do Luxa, tamo junto, até a próxima e valeu! Ficamos de futebol, ficamos distantes. É importante essa aproximação, torcedor, técnico, jogadores. E através do Luxo Oficial, meu Instagram, os seguidores vão ter a possibilidade de ter um contato comigo e até fazer uma live comigo. Como seria? Eu tenho 280 mil seguidores nesse momento, então se nós chegarmos a 300 mil, vamos fazer uma live com o torcedor. 350 mil, vamos fazer outra live. 400 mil, vamos fazer outra live. Então vai ser um momento que eu vou poder conversar com o torcedor, realmente o torcedor conversar comigo e perguntar e falar sobre tudo, sobre tudo aquilo que ele pensa, então acho que é um momento único. Então eu, através do Luxo Oficial, quero chegar a esse número e quero fazer essa live com você, torcedor. Vamos, vamos, estou esperando, vamos juntos.